Boa tarde pessoal, estou aqui com mais um bolo, espero que vocês curtam, que vocês fiquem ainda para ver esse bolo realizado e finalizado e convido a você que não se inscreveu no canal, se inscreve aí, são muitos vídeos esperando por vocês. Tem desde batimento de massa, batimento de chantilly, aplicação de papel arroz, demonstração de bico, muitos bicos mesmo, então espero que vocês gostem das dicas. Pessoal, irei trabalhar agora com o bico serra, esse bico serra é uma parte serra e a outra parte é lisinha, é um bico da Wilton, é o 2B da Wilton, então será o bolo todo de cestinha, vou fazer um bolo de cesta. Então vamos aqui começando o nosso trabalho com o bico serra, então a parte lisinha está impostando no bolo e a parte de serrinha virada para a gente. Então a gente vem aqui e vamos aqui passando. E assim a gente vai fazendo toda a cesta aqui no nosso bolo, como esse aqui já é um bico mais fininho, então eu irei passar aqui por cima. A gente puxa, faz mais encostadinho, aí é o gosto de vocês mesmos. Uma cesta mais longe, uma cesta mais perto. Tem bicos menores, tem bicos maiores, de cesta, esse aqui vamos falar que ficaria no médio. Esse bico serra é o ideal, sempre a gente tem um ponhinho, limpo, papel toalha, para a gente estar limpando. Porque os desenhos deles são pequenos, a distância. Tem que ser fazer de duas cores, também fica muito bonito, fazer de marrom. Então, eu optei aqui, pessoal, não sei se às vezes dá para vocês perceberem alguma coisinha pela tela, né? Eu coloquei, depois que eu botei o chantilly, coloquei três gotinhas de laranja. Só para não deixar branco, 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 mas três gotinhas mesmo. Olha que chegando aqui ao final, aqui. Agora, vamos fazer aqui, essa parte aqui, ó. Deixa eu acertar aqui, ó, vou terminar com essa lateral. E vamos fazer cesta em tudo. Aproveitando para agradecer muito vocês. Aos comentários, aos elogios aí, pessoal, muito obrigada mesmo. Também tenho que pedir desculpa por não conseguir responder a todos. E aí, na medida do possível, eu vou respondendo. E aí, na medida do possível, eu vou respondendo. Olha, pessoal, como vai ficando o nosso bolo de cesta. Vou fazer cesta na parte de cima também. E aí, na medida do possível, eu vou fazer com bico menor que esse. Mas eu acho que eu deixei na casa da minha mãe, que eu fui com meus bicos. Porque esse aqui é o médio, como assim, de tamanho. Eu queria o menorzinho. Acho que ele é número 48. E aí, vamos aqui na nossa cesta. Vamos cestar hoje. Vamos cestar hoje. Vamos cestar hoje. Olha aí, pessoal, como está ficando o nosso bolo de cesta. E aí, vamos cestar hoje. E aí, vamos cestar hoje. E aí, vamos cestar hoje. Olha aqui. Aqui, eu já vou fazer o encontro aqui, ó. Tá? E vamos que vamos aí no nosso bolo. Agora, vamos a parte de cima. Só na parte de cima, eu vou estar fazendo um contorninho com o bico 4B. Esse bico é da Maco, tá? Tá? Tá olhando um contorninho, tá? Tá olhando um contorninho pra dizer, bom, mas eu vou começar a fazer a cesta. Então, eu vou fazer um contorninho aqui, ó. Só pra fazer um acabamento aqui nessa parte aqui. E aqui, eu vou fazer todo o bolo com a mesma coisa, ó. Ele não é grande, é um bico grande, porém a abertura é pequena. Pronto. E agora, eu vou começar com a parte da cesta. Na parte... Vou cobrir todinho a parte da frente. E agora, eu vou começar com a parte da cesta. E agora, eu vou começar com a parte da cesta. E agora, eu vou começar com a parte da cesta. E agora, eu vou começar com a parte da cesta. E vamos aqui, terminando aqui, ó. Aqui, eu vou encostar aqui. Aqui, eu vou ajeitar também já. Então, aqui, só estou completando aqui pra terminar aqui a nossa cesta. E agora, eu vou fazer as flores aqui por cima da cesta. Olha, eu só vou fazer um acabamentinho aqui. No nosso bolo de cesta. Pessoal, continuando aqui. E agora, eu coloquei mais um pouquinho de cor. Não muita. Vou deixar um tomzinho de laranja bem suave. O bico aqui é um bico pétala, tá? É o que corresponde ao 126. É o que eu mais gosto de fazer as flores, tá? Então, vamos lá. As rosas. Fazendo aqui uma base aqui. Fazer o miolinho do nosso bolo. Fazer o miolinho do nosso bolo. Fazer outra base aqui. E vamos agora as pétalas. E aqui a gente vai uma a uma, ó. Olha aí, assim a gente vai fazendo as nossas flores e vamos colocando. Eu vou colocar, vou colocar aqui nesse canto aqui primeiro pra vocês. Já veio aqui. Aqui. Vou colocar assim. Olha, pode ver que ela tá um pouquinho, um pãozinho a mais da outra, tá? Vamos aproveitar, continuando aqui, fazendo outra base. A gente gira e faz o miolinho. Vamos fechando aqui, ó. E fazendo aqui, ó. Amontando a nossa pétala. Olha aqui outra flor. Essa aqui eu vou colocar lá no outro lado. Depois eu mostro pra vocês. Eu coloquei uma aqui, a outra lá, do outro lado. Paraте o miolinho do nosso bolo. Infelizmente em antes, essa é só friá. Nesse bar eu vou colocar aqui. Então vou colocar aqui. Tchau. 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 Continuando, agora vamos fazer mais três flores para acompanhar como eu fiz lá do outro lado. Tá? Pessoal, estou usando uma bailarina de mão, tá? Eu acho que para as flores facilita muito o movimento da gente. Ajuda muito a gente levar para onde a gente quer as flores, né? Pessoal, vocês não pensam o calor que está fazendo por aqui. Tá duro de mexer com tudo. Com o calor o chantilly fica poroso mais rapidamente, né? A gente tem que ir batendo sempre aos poucos. Mesmo assim, a gente mexendo, hidratando. A gente sofre um pouquinho, né? Olha a outra flor aqui. E vamos colocar aqui na frente essa. E vamos fazer uma pequenininha aqui nesse cantinho. Olha. Não vou fazer grande. Só para mim fechar aqui. Pronto. E agora vamos as pérolas e as folhas. Tchau. 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 Tchau.